Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World no desafio do Gelo Marinho com o Gabriel E como vocês podem perceber aqui, eu já meio que comecei como se tivesse deslanchado o episódio, é porque realmente eu achei que eu estava gravando, mas eu não estava gravando E aí eu fiz um monte de coisa aqui, tecnicamente o que eu fiz? Eu desmontei aqui as cubas que estavam aqui para começar a construir aqui dentro E a minha ideia já era desconectar já esses daqui e já botar para produzir aqui, nessa parte dentro, já passei os aquecedores para lá, já está tudo no esquema Tem um outro detalhe também que foi muito bem observado aí nos comentários, que eu estou sem telhado ainda nessa parte aqui Aqui, eu estou sem telhado nesses três blocos aqui, porque o telhado só vai até seis de distância Então para eu ter um telhado aqui, eu preciso aumentar ou mais um bloco para cá Se eu aumentar um bloco para cá, eu aumento o telhado para cá mais um Se eu aumentar um bloco para cá, eu aumento o telhado para cá mais um Então não adianta muita coisa Então se eu colocar um bloco aqui, por exemplo, eu consigo fazer esse telhado aqui Então eu já vou colocar para fazer isso aqui, porque senão eu vou perder temperatura aqui dentro, porque está sem telhado Estrutura, parede de aço Vou colocar aqui E aí ele vai fazer aquele telhadinho, eu não me atentei a esse detalhe aí, porque ficou muito grande aqui essa distância Não era para ter ficado dois de distância, era para ter ficado um de distância Aqui em cima eu deixei zero, e aí eu vou passar todas as cubas para lá e começar a produzir lá Porém, enquanto eu estava fazendo isso, veio tumbos raros Então eu estou com dois tumbos raros aqui, que eu preciso matar eles, urgente Eu não lembro se isso aqui já estava aqui no final do episódio passado, não tenho certeza, mas eu acho que já estava Veio essas duas puma, foi fácil também matar E estou com comerciantes de produtos exóticos lá, esperando para negociar Mas eu não tenho nada para negociar com esses caras, no momento realmente eu não tenho nada Então vamos primeiro resolver o problema dos tumbos E tem outro detalhe né, os dois vagabundos aqui estão de cinto e escudo Deixa eu tirar o cinto e escudo deles aqui, senão eles não conseguem atirar Pelo menos isso eu aprendi nessa série aqui Deixa eu tirar o cinto e escudo dos dois A Arlener já está até atirando ali Aí, peraí, deixa ele só estirar o cinto e escudo aqui Aí, beleza Vou mandar mais um pouquinho para cá Quando, se eu não me engano, quando está deitado A chance de acerto eu acho que é menor Quando está deitado Acho que a chance de acerto por Gabriel 8% a chance para o bicho deitado Quer ver? Vamos botar para atirar lá E quando ele levantar a gente vê de novo qual é a chance de acerto Do Gabriel Acordou? Ó, aumentou a chance, está vendo? 40% estava agora a chance Não é para ir para longe não O tumbo não é 100% a chance de reação? Ou eu estou maluco? Ué? Ih, esse tumbo está de sacanagem né? Não era para ele ter reagido não? Pega esse aqui que está Os dois estão indo para longe Bom gente, é para vir para cima de mim Não é para ficar correndo não Aê, obrigado Deixa eu trazer já vocês para cá Duvido muito que ele consiga passar de uma rajada aqui de De bala Deixa eu colocar aqui para ignorar a velocidade Vamos pôr na velocidade 2 Gabriel vem para cá O homem vem para cá Arlene vem para cá Acho que o Gabriel está sem roupa de frio né Potter me alegre ó 22% Sabia que ele não passava? Será que dá para tentar pegar o outro tumbo ali também? Vamos lá Deu Todo mundo vem para cá E o Cuon Pode voltar para casa Seu trampo foi feito Vamos lá Resolver isso aqui 60 47 Caiu Beleza Ok, primeira fase está feita Ali depois eles se viram né? Eu não vou resgatar esse tumbo agora não Porque eu tenho coisa mais importante para fazer Eu preciso de comida O Cuon não está responsável pela comida? Cozinharam? Um Aê Eu tenho chifre de tumbo aqui já Eu tenho dois Agora eu vou ficar com quatro Não é isso? É, eu vou ficar com quatro chifres Caramba, isso aí dá um dinheiro bom viu Beleza Trumbos raros Tem uma cápsula de escape lá fora Já peguei Ah tá, acho que era esse Esse aqui veio na cápsula de escape Verdade Esse aqui veio na cápsula de escape Eu preciso fabricar O que? Roupa de frio né? O Cuon está meio zoado de O que ele está? Ele está com casaco de pele azul Está com veste tribal de pano Uma camiseta e uma calça Daria um isolamento melhor para ele né? Camiseta e calça A touca está boa por enquanto Não é a melhor proteção para o fio Não é só dar 10 Mas está bom Não é ruim não Essa touca de land alpaca Por exemplo Ela dá 15 Fazer uma baita diferença Mas o negócio é aqui agora Vamos fechar aqui Esse curto aqui Depois desconstruir esses três Ligar esses quatro Geradores Ligar de novo o fogão Deixa eu ver como é que está Para fabricar essa ração aqui Até 500 Despausa em 200 Beleza E a comida? Comida Fabricar até 80 Despausa em 50 Beleza Então o Cuon vai voltar a trabalhar Nisso aí E vamos acelerar Vamos acelerar Desliga aqui Energia Tem as pumas ali Tem um monte de coisa ali Para fazer comida O Cuon já já Ele vai levantar E vai resolver isso aí Aí o Gabriel vai construir isso aqui Então o Gabriel começa Pelo ter isso O telhado Boa Essa lâmpada aqui Por enquanto O Cuon já voltou a trabalhar já Fazer a comida Eu tenho que passar Isso aqui Para cá Um de cada lado Obrigado pelo calmante Nudez infeliz Suelen está com Nudez infeliz O que é isso aqui Calça de pele De urso Na cabada Trabalho É que tem várias coisas Na frente Tá Nudez infeliz Não vai atrapalhar ela No momento Que ela acabou de casar Então ela está com Bônus ainda Eu acho Trabalho básico Suelen pode fazer O básico também Aqui dentro Ficou Ficou Boa Temperatura 17 Arlene ajuda Na Agricultor Isso Arlene no agricultor Boa Faltando energia Às vezes É Está faltando energia Porque Não era para estar Os geradores estão ligados Quatro E aí está faltando energia Não Está ok Está tudo ok Está fazendo comida Vai fazer até ter 80 Depois ele volta ao normal Quem poderia ajudar É Não é para levar para lá Tem que copiar as configurações Isso aqui E colar aqui Cola aqui Cola aqui E remove Isso aqui Para levar Já deixar o combustível Aqui Eu vou plantar Aqui Dessa aqui Raiz de cura Duas E nessa aqui Eu vou plantar Duas de algodão Assim Olha o clon Olha o clon Metendo o reio Vários chifres de trumbo Agora um monte de pele de trumbo De novo Né 74 Faltando Não está Já deixa o combustível Lá perto Está desligado Aqui as baterias Está separado Então se tiver algum curto Aí não vai Explodir E terminou o multi Analisador Que não adianta Muito aqui Opa Aglomerado de mecanoide É bom Aglomerado de mecanoide Não é ruim Não Só ver o que é Aqui Eles vão estar dormindo A princípio O que que isso aqui faz Vamos ver Dínamo IEM Acho que esse aqui É o que dá o pulso Interferência eletromagnética Interfere de liga Dispositivos elétricos Em regiões próximas Inicia em 7.1 dias Que distância que ele pega Acho que é o mapa todo Então quanto antes Eu ir lá E agora E agora Se eu soltar a granada Aqui no meio Eu consigo travar isso aqui Eu não sei que mecanoide Que vai montar aqui Ó Se eu pisar aqui dentro Aqui Esses dois aqui Não me alcança E aí eu consigo Atirar nesse aqui Na verdade Se eu pisar Esses três blocos Aqui Esses três blocos Aqui Nenhum dos três Me alcança Então vou deixar Eles acordarem Vamos lá Deixa eles acordarem Itens Ok Ok Arlene Ok Suelen não vai Para a briga Deixa eles acordarem E comerem Que mecanoide Vai montar aqui Será Eu não vou deixar Montar Vou esperar montar O primeiro Para ver o que é Gabriel está dormindo ainda Qual comeu Arlene comeu Gabriel comeu Arlene vai equipar a granada Cadê minha granada Cadê minha granada Ué Eu não fiz a granada De pulso eletromagnético Achei que eu tinha feito Caramba Achei que eu tinha feito Aqui Ok Vamos para fazer Então achei que eu te jurava Que eu tinha feito Pelo menos uma Granada de pulso eletromagnético Ok Vamos com as granadas Normal mesmo Por enquanto Gabriel Eu vou pisar Num lugar lá Onde nenhum dos três Me pega Equipar E equipar Eu achei que eu tinha feito Mas eu não fiz ainda não Vamos lá Vocês três Hum Tem a proximidade ali O alerta de proximidade Esqueci Não posso pisar lá dentro E agora Torre infernal Isso aqui me daria cobertura É que se eu pisar lá dentro Agora vai zoar tudo Mas isso aqui Me dá cobertura Se eu chegar por trás Até ativa isso aqui Ativador de pontagem regressiva E aqui só o mecanoide Em 07 Até onde vai a granada Dá para arriscar Vou arriscar E o Kwon Ataca a granada aqui Espero que os três acertem E mano Se dane Vai Todo mundo acertou Acho que não Aqui erraram Os dois erraram Aqui Ok Bom Pode voltar Bom Já ativei Então Transporta isso aqui Bom Tá muito lascado Morre em nove Beleza Nove tá de boa Granada aqui Toa Perdi o componente ali Gabriel Aqui mano Taca a granada aqui atrás Vocês também O maior perigo De eu deixar isso aqui É me pegar num momento ruim Arlene não carrega Arlene não carrega Arlene não carrega Ó Sobre um componente Avançado ali Isso aí é dinheiro Tá Montador de mecanoide Beleza As torres estão ligadas Eu vou deixar ligada Por enquanto Porque sai em sete dias Aqui Vamos acelerar aqui 06 Quero ver que mecanoide Que vai sair Se for ceifador Já vou lá E já resolvo tudo 05 Se foi curado aí mano Foi Foi tratado É mas não era Sem medicina não Tenho sete Tá bom Pode ser sem medicina Tá ok 04 Quero ver que mecanoide Vai sair No desinfeliz Não tá Não tá Afetando muito Ela no momento Que ela tá bem feliz 02 O pessoal tá tudo Dormindo 01 Cadê o mecanoide Opa Rapaz Deu ruim Não deu ruim Não Deu péssimo Esse bicho É chato demais Equipar 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 Olha isso Meu Deus do céu Meu Deus do céu Acerta o bicho Ele tá com o canhão infernal Morre Diabo Nossa Não Pera aí Gabriel Você que tá Menos zoadinho Equipa Essa granada Aí Você é louco Aí Tá vendo aí Falo pra vocês Que não é Não é assim Não é assim Não é Componente de graça Não E aço de graça Tá vendo Sem topé Vamos com o meteorito De prata Beleza Resolve aí Gabriel Chega Chubral E é capaz De eu perder Esse aço Aí Ok Entrei de prata Caiu perto da base Não muito Mas Tá num lugar legal Pra Eu tô Entrando no inverno Não sei se é um bom momento Pra minerar Isso aqui Não Mas eu vou minerar Gabriel se curou Completamente Como é que a Argane Tá de frio Ah Argane 71 Tá de boa Ela consegue minerar Isso aí tranquilo Hipotermia Suelen Tá com hipotermia Qual que é seu problema Suelen Ela tá sem nada Por baixo Tá com menos 39 Tem alguma coisa Que eu possa forçar Nela aqui No momento Acho que nada Bom Eu vou colocar aqui Pra fabricar Então Tarefa Fabricar Calça É Tem que ser pelo menos De alguma coisa Não importa o que seja O que tiver na frente Aí faz Menos de pele humana Por enquanto Fabricar Calça E camisa Camisa de botão Dá um pouco mais Deixa eu ver Calça aqui embaixo Camisa Camisa Deixa eu alterar aqui Pra fazer Até ter uma Deixar sempre uma sobrando Tô com um probleminha De qualquer qualidade De 60 a 100 Ok Camisa de botão Beleza Calça Também né 60 a 100 Ok Gabriel Vem aqui Vem aqui Prioriza Beleza Vamos acelerar Eita Mais uma invasão Só pra Me lascar mesmo O que vem aqui Ceifador 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 Tem mais um Cadê Acho que tem mais um Mas de qualquer maneira Vamos garantir aqui Arlene Filha da mãe Destruiu uma torre Minha Ceifador É muito chato Cadê o resto Esse vai morrer Esse aqui não aguenta não Oi Aguentou ainda O Gabriel Tá com granada Ô meu filho Não Agora fica aqui Que você vai ter que Dar um Se marcar Foi eu mesmo Que Segura O dispara Vontade Aí Mano Esse bicho Não vai morrer Não Esse bicho Não vai morrer Esse bicho Não Esse bicho Não vai morrer Não Ô Arlene Você tá cega Vai quebrar Meu negócio 54 Gabriel Putz Quebrou mais uma Mano Mano Ceifador É muito chato Velho Gabriel Não tava Com o rifle Mano Vacila E vacila Tá Beleza Aproveitar e finalizar Esse episódio Por aqui Olha Detonou Aqui Deixar um buraco Só A gente se vê No próximo episódio Valeu E Falou É isso aí Pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo